Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele A cor de Sua pele A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Alguém igual a você Não vi jamais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Princesa linda Princesa linda Você é linda Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Com suas próprias mãos Pintou A cor de Sua pele A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Desenhou cada detalhe num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe num toque de amor Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você